Fala pessoal, alguns dias atrás aconteceu uma votação extremamente importante envolvendo a Disney e hoje eu queria falar a respeito de um assunto bastante negativo pelo menos para as pessoas que assistem aqui o canal, toda vez que sai uma notícia nesse sentido as pessoas reclamam bastante que é justamente o compartilhamento de senhas que está chegando ao fim chegou ao fim na Netflix, está chegando ao fim em praticamente todos os outros serviços de streaming e dessa vez é a vez da Disney, então vamos lá Então pessoal, antes de mais nada, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings também lá do canal FFF, a Disney não está em um ótimo momento, quem acompanha o canal sabe muito bem disso o Disney Plus tem muitos usuários, mas eu acho que o sucesso está aquém das expectativas nas salas de cinema então a Disney tem decepcionado bastante, mesmo que ela seja uma empresa tão grande que mesmo assim ela continua na liderança, pelo menos no ano passado ela fechou o ano de 2023 na liderança nos cinemas norte-americanos e o Bob Iger em decorrência dessa eleição que aconteceu, em decorrência de toda a situação envolvendo o Nelson Peltz se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz um vídeo bem completo de 25 minutos que vocês podem dar uma olhadinha aqui do lado mas depois de toda essa situação, o Bob Iger está sendo muito falado então ele deu uma entrevista para CNBC, falando a respeito dos rumos ali da Disney, das decisões que eles estão tomando e ele falou a respeito do compartilhamento de senhas, dizendo que eles têm que trazer lucratividade para o negócio dos streamings a promessa era trazer lucratividade, até 2024 e eles estão no caminho a promessa que eu digo lá em 2019, que o Bob Iger falou, ele já tinha falado que a empresa ia ser lucrativa em 2024 com os seus serviços de streaming e isso está de fato acontecendo pelo menos são os planos do serviço ser lucrativo até 2024 só que é lógico, com muitas lombadas e buracos aí no meio do caminho porque eles tiveram que fazer muitas demissões, eles tiveram que tirar conteúdo eles tiveram que voltar a vender, a licenciar conteúdo para terceiros então não dá para dizer que eles planejaram que em 2024 seria lucrativo então obviamente o plano deu certo não deu, eles tiveram que acionar o plano B, o plano C, o plano D para que isso acontecesse, mas parece que vai acontecer já em 2024, as ações responderam positivamente depois dessa votação e da reunião de acionistas muitas pessoas falaram que a Disney saiu perdendo de qualquer forma porque ela caiu cerca de 3% nas ações o que de fato aconteceu só que a situação não foi tão ruim assim porque algumas reuniões, algumas notícias que saíram já fizeram outras empresas despencarem 15%, 10% no valor de mercado então o resultado não foi tão ruim assim porque muitas pessoas depois da votação decidiram vender as suas ações o que faz com que as ações caiam normalmente e aqui a gente vê que a empresa subiu nos outros dias aqui foi a queda que aconteceu após a reunião a reunião aconteceu no dia 3 teve essa queda aqui aí teve uma subida, uma queda e a gente vê que está em instabilidade só que no mês se a gente olhar o mês inteiro nos últimos 30 dias a Disney cresceu bastante nas ações nos últimos 6 meses também vocês veem que a Disney foi de 82 dólares por ação para 118 dólares por ação então ela chegou sim a 122 mas está em 118 que é um valor muito maior do que os 80 se a gente olhar nos últimos 5 anos aí sim a empresa teve uma flutuação um pouco mais alta mas ainda está em um nível bastante aceitável com um valor de mercado de 217 bilhões de dólares se a gente comparar com grandes concorrentes como a Warner que se juntou a Warner Bros Discovery ela está com um valor de mercado em torno de 20 bilhões contra 200 bilhões da Disney mas essa vontade, esse ímpeto pela lucratividade fez com que o Bob Iger afirmasse também que eles vão impedir o compartilhamento de senhas que eles vão começar já em junho a fazer esse impedimento em alguns países fazer testes mais ou menos o mesmo caminho trilhado pela Netflix muitas pessoas me mandaram no inbox muitas pessoas me pediram para abordar isso em um vídeo porque o Bob Iger falou nessa entrevista para a CNBC só que eu não falei disso ontem por exemplo porque isso já foi notícia algum tempo atrás não é uma novidade que o Bob Iger falou é lógico que quando o próprio CEO da empresa fala alguma coisa isso leva um peso maior por isso eu decidi trazer o vídeo hoje mas eu queria mostrar para vocês aqui eu deixei até separado uma notícia de 7 de fevereiro de 2024 dizendo que o Disney Plus vai começar a impedir o compartilhamento de senhas e etc em usuários suspeitos de uso impróprio do compartilhamento de senhas então não é exatamente a mesma coisa mas eles já tinham deixado bem claro que eles iam seguir nesse sentido inclusive usando mas quem falou na época foi o CFO Hugh Johnston foi numa ligação com os investidores mais ou menos a mesma situação mas não foi o Bob Iger que disse por isso que a notícia agora ganhou proporções ainda maiores e a entrevista que ele falou isso foi essa daqui da CNBC tem vários trechos que eles dividiram a entrevista foi muito interessante eu gosto bastante de ouvir o Bob Iger falando mesmo que eu não concorde com todas as decisões da Disney recentes ele é um cara que conhece muito desse mercado ele é o CEO da Disney há bastante tempo se a gente excluir aquele pequeno período da gestão do Bob Chapek então ele é um cara que tem um conhecimento muito grande eu como gosto de acompanhar esses assuntos eu sempre assisto conteúdos envolvendo o Bob Iger se vocês quiserem dar uma olhadinha é no canal da CNBC Television e aqui a notícia da Variety de hoje 5 de abril como vocês podem ver aqui a repressão ao compartilhamento de senhas da Disney para contas Disney Plus, Hulu e ESPN Plus começará em junho não foi exatamente o que ele disse porque ele falou que eles vão começar testes em alguns países ele não disse literalmente que vai ser nos Estados Unidos pode ser que seja mas não foi exatamente isso que o Bob Iger disse nessa entrevista até porque o Hulu e o ESPN Plus estão principalmente nos Estados Unidos então se eles não forem começar esses testes pelo mercado norte-americano eles não vão estar testando o Hulu e ESPN Plus mas a empresa pode ter falado outra coisa para a mídia especializada para esses grandes trades como a Variety alguns assinantes dos serviços de streaming da Disney começarão a ver algumas novas mensagens neste verão pague por qualquer pessoa fora da sua casa principal que esteja pegando carona ilicitamente nos serviços ou poderá ser desconectado exatamente a estratégia da Netflix de acordo com o chefe da Disney, Bob Iger a Mouse House, a casa do rato lançará nossa primeira incursão real na aplicação de compartilhamento de senhas na repressão dos compartilhamentos de senhas disse o Iger durante uma entrevista à CNBC como eu falei para vocês será em apenas alguns países em alguns mercados que ele não identificou e depois crescerá significativamente com uma implementação completa em setembro se ele está falando completa só nos Estados Unidos ou completa já no mundo inteiro a gente espera que em 2024 esse impedimento vai chegar aqui no Brasil seja em junho junto com esses países aí com esses poucos países que ele está falando seja em setembro quando isso for uma decisão completa ali da Disney e aqui ó as comunicações iniciais aos clientes Disney Plus, Hulu e ESPN Plus solicitarão que os mutuários de senhas iniciem suas próprias assinaturas disse a empresa anteriormente mais tarde em 2024 os titulares de contas que desejarem permitir acesso a indivíduos fora de sua residência poderão adicioná-los por uma taxa adicional essa estratégia eu acho que é bem interessante assim como foi uma estratégia que funcionou bastante para a Netflix eu acho que pode funcionar para a Disney se a pessoa tem filhos de repente tem um filho na faculdade tem um filho que mora em casa ainda uma criança ele quer criar um usuário adicional para o filho vale bastante a pena matematicamente faz sentido eles reprimirem essas assinaturas esse compartilhamento de senhas porque mesmo que muita gente cancele se você tem 5 pessoas compartilhando a mesma senha se essa pessoa desistir só que uma das outras tiver um incentivo para criar a própria senha ficou no 0 a 0 só que se dessas 5 uma pessoa desmembrar e criar e aquela pessoa manter eles conseguiram dobrar aquela assinatura é óbvio que para o usuário não é um bom caminho ainda mais que a gente aqui no Brasil já acostumou a compartilhar a senha mesmo que agora eu acho que o impacto vai ser muito menor porque as pessoas já acostumaram com a atitude da Netflix todo mundo já estava esperando quando os outros serviços de streaming seguiriam esse mesmo caminho mas não deixa de ser algo extremamente negativo para muita gente muitas pessoas vão de fato deixar de ter acesso ao Disney Plus por causa disso inclusive os aplicativos piratas que muitas pessoas falam a respeito o YouCine o MyFamily Cinema e etc são pagos e são muito bem pagos se você for considerar que são aplicativos piratas que são aplicativos que não estão pagando não estão licenciando nenhum conteúdo obviamente para muita gente é uma opção muito positiva porque você consegue juntar muito conteúdo dentro de um serviço só mas convenhamos a grande maioria das famílias a grande maioria das pessoas no público mainstream não precisa de tantos serviços assim porque nem tem interesse em assistir tanto conteúdo assim diferente basta vocês lembrarem quando aconteceu aquele aumento de preço da Netflix todo mundo falou pô vamos boicotar a Netflix acabou o serviço de streaming todo mundo vai cancelar não só as pessoas não cancelaram como o serviço de streaming subiu teve um dos melhores trimestres de todos os tempos porque muitas pessoas não estão atentas a isso muitas pessoas devem ter olhado ali no boleto do cartão viram que aconteceu um aumento da Netflix ou nem viram né nem perceberam nem checaram ali para ver que um aumento aconteceu e só para fechar o vídeo teve outro momento bastante interessante onde o repórter pergunta para o Bob Iger a respeito da Netflix ele fala para o Bob Iger basicamente o seguinte fala ó você está satisfeito com a Disney sendo o número 2 no futuro querendo dizer que a Disney não vai conseguir bater a Netflix o Bob Iger fica meio incomodado com a pergunta e o repórter inclusive fala eu sei que você odeia ouvir falar que a Disney é o número 2 que eu não sei nem se é o número 2 eu diria que o Amazon Prime Video está um pouco à frente ainda da Disney como um todo mas ele o repórter disse que a Disney é o número 2 atrás da Netflix e ele foi realista ele disse ó a Netflix é o padrão de ouro nos serviços de streaming e a gente está tentando chegar lá quem sabe um dia com as propriedades que a Disney tem com todas as grandes franquias e assim por diante mas ele deu a entender que o plano final da Disney é justamente bater a Netflix eu sei que muitas pessoas vão discordar nos comentários o que é meio óbvio porque a Netflix está num lugar muito mais alto e eu acho que pelo menos pelo futuro próximo ou médio a Netflix é imbatível eu acho que a Netflix tem um volume de conteúdo uma produção internacional muito maior então eu acho que ninguém vai ameaçar a Max não vai ameaçar o Disney Plus não vai ameaçar a Prime Video não vai ameaçar a Apple teria potencial para comprar a Netflix mas eu acho que com o próprio serviço de streaming eles não vão conseguir ameaçar essa hegemonia que a Netflix criou eles viraram quase que o sinônimo da mesma forma que muitas pessoas falam do cotonete bombril e etc aquelas marcas que viraram sinônimo do produto eu acho que a Netflix virou sinônimo também de serviços de streaming hoje eu diria que nem tanto mas alguns anos atrás vocês vão se lembrar qualquer filme que era lançado a pessoa perguntava tem na Netflix tem na Netflix hoje isso mudou um pouquinho a pessoa já pergunta em qual serviço tem mas eu acho que a Netflix ainda é uma potência que não vai ser batida tão cedo e o compartilhamento de senhas para a Disney pode não ser tão positivo quanto foi para a Netflix justamente por isso a Netflix é a primeira opção da maioria das pessoas se você tiver que reduzir os seus serviços de streaming e ficar com somente um muitas pessoas vão responder que ficariam somente com a Netflix eu não sei quantas pessoas diriam que ficariam com o Disney Plus então essa é uma decisão importante porque muitas pessoas podem ter pensado bom eu não vou poder compartilhar a senha com meu pai com meu irmão mas eu vou assinar a minha própria senha eu vou fazer a minha própria senha da Netflix com o Disney Plus eu não sei se vai ser a mesma coisa vai ser curioso para a gente ver o que vai acontecer com o volume de assinantes nesse ano de 2024 digam aqui nos comentários o que vocês acham a respeito desse assunto curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve e pessoal deem uma olhadinha aqui do lado no vídeo que eu fiz anteriormente a respeito desse assunto a respeito de toda essa batalha que aconteceu entre os acionistas foi um vídeo bastante trabalhoso que eu fiz bastante pesquisa então deem uma olhadinha que vai valer a pena tchau